Amigo, 4, 3, 2, 1, virou a nossa loja, mano, vamos dar uma olhada aqui em cima, Galaxy, pacotão da Galaxy tá aqui, mano, valendo 2.800 V-Bucks, essa skin que vai lembrar o Leozinho, mano, Leozinho, Leozinho sempre usa ela, mano, batedora Galaxy valendo 2.000 V-Bucks, vale a pena, galera, vale ou não vale a pena, mano, ela é top, tem essa mentira muito top também, que parece aquele planeta, como é que é o nome do planeta, galera, quero ver quem que vai acertar o nome do planeta que tem esses anéis em volta aqui, mano, quero só saber, quero só saber, Mano, bora que bora, vamos dar uma olhada aqui embaixo, imortal do pináculo, que isso, mano, que isso, mano, caraca, essa mochila é top, hein, o negocão, velho, não gostei muito dessa aqui não, a mochila é da hora, mano, mó pedrona, mano, você tá maluco? Olha lá, o Toné acertou, Saturno, boa, aí sim, Toné é inteligente, Sirene tá na loja, mano, essa skin é bem top, mano, vale a pena comprar, mano, 1.200 V-Bucks, tem esses dois estilos que é top pra caramba, a skin do Lobo aí que faz conjunto com ela, mano, também tem aquele estilo preto e branco, né, mano, aquele estilo de detetive, vamos dar uma olhada aqui mais que Operações Musicais, 1.500 V-Bucks, cabelão aqui, ó, olha, muda o cabelo, mano, tem vários estilos, que legal, mano, deixa eu dar uma olhada, dois estilos, haha, da hora, Operações Musicais e a versão feminina que é a Diva da Discoteca, valendo 1.200 V-Bucks e tem um globo, mano, fica girando, velho, chamando atenção, né, chama bastante atenção essa skin, mano, o que mais temos na loja de hoje, então foi a Galaxy, veio Imortal do Pináculo, certo, Sirene, Operações Musicais, Diva da Discoteca, vamos dar uma olhada aqui embaixo, Mestre da Arrancada, mano, essa daqui é a skin da hora, o Flash já usou bastante ela, eu tô ligado, tô lembrado, né, mano, Operações Musicais E Mestre da Arrancada aí com os dois estilos, com capacete e sem capacete, legal, vale a pena ou não vale, galera, 1.500 V-Bucks, guarda de reconhecimento, nossa skin de 800 da loja, mano, bacanas, bacanas, vamos ver as dancinhas agora, pisando na bola, ó, circo, o que já foi no circo, galera, escreva aí no chat, mano, caraca, ó, circão, circão, ó, menina, é boa no equilíbrio, né, mano, rodopio, o que é isso? Caraca, mano, 500 V-Bucks, ritmo do ombrinho, ó, nice, 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 buquê mágico, vamos dar uma olhada, caraca, vai ser um coelho, 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 quem volta no coelho, vai sair coelho, ah, saiu flor, não, mandar flor, da hora, 200 V-Bucks, vale a pena, pagotei um rei, James, ainda está aqui com o nosso skin, do Leblon James, braba pra caramba, que dá pra mudar aqui, ó, 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 o Chega, como é que fica tudo dourado, mano, caraca, mano, ó, aqui a coroa também fica de ouro, ó, coroa, nice pra caramba, mano, muito top essa skin, quem gostou da skin do Leblon James, ó, tem a asa também, ó, asa delta topper pra caramba, mano, caraca, e o leão, Nossa, top demais, mano Top, 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 top E aí, saco, a careca, tranquilo O pacotão do Batman continua na loja ainda, por quê? Quem sabe me dizer por quê que ele continua na loja Magma Master Pack, caraca, mano Tá em inglês o negócio, velho Magma Master Pack Deezer Dome Pack The Last Log Bundle Caraca, o negócio ficou em inglês, alguém pode me explicar? Os seus também estão em inglês ou só o meu? Porque ele é gordo, olha o Tonese aí Caraca, o Tonese é do canal, hein Esse é do canal, mano Boa, boa demais, então essa foi a loja de hoje com Galaxy Vamos recapitular aqui, e Mortal do Pitáculo Pitáculo, que isso Sirene, Lobo, Operações Musicais Diva da Discoteca, Guarda de Reconhecimento Mestre da Arrancada Hey James, Batman Gordo E esses pacotes aqui, então Quero saber de vocês, porque é magro Olha o Tonese, quero saber de vocês Nota de 0 a 10, mano 0 a 10 aí no chat, pra nós saber o que aconteceu Não esqueça, vai comprar qualquer coisa, código Hunter Place Fixado na loja, deixa o likezão aí E diga, diga, mano